Não, mas você não é assim, assim não dá pra ver você Como que tava a touca? Como que tava a touca? Toma, tira pra me ver seu rosto Tirei! Tirei! Agora vamos tirar com a touca A touca é minha A touca é minha Cadê a touca? Tô que tirar a foto, cadê a touca? Tô tirando a foto O que você quer ver aqui? Eu tenho que tirar a foto Cadê a foto aqui? Você, olha lá Você não pediu pra tirar uma foto? Eu tenho uma foto pra papai pra mamãe Então, mas você tem que aparecer Cadê a touca? Tirei uma foto Aqui, filho Olha lá a televisão Olha lá Olha lá Não, peraí, meu